Quando vocês vieram aqui, vocês estavam naquele lance ainda de conseguir todo o acervo pra vocês. Não, isso ainda não. Quando a gente veio aqui já tinha. Ah, já tinha, né? Já tinha. Ah, é, foi negociação com a MTV. Quando a gente veio aqui, o que a gente tava fazendo? Sei lá o que a gente tava fazendo. Tava sempre fazendo alguma coisa. Tinha alguma coisa de libera, libera alguma coisa. Faltava alguma coisa pra liberar que vocês até falaram, ah, falta liberar. Ah, mas não mexe com isso não. Tá, tá. Mexe com isso não que isso vai caducar e eu não quero ficar pedindo nada pra ninguém não. Vai tomar no cu. Mas era engraçado, porque era uma coisa só, parece que. São algumas coisas que não estavam liberadas ainda, mas vão acabar. É, mas não, não, não. Sabe o que acontece? A gente, é legítimo, isso eu tô falando do ponto de vista jurídico, tá? É legítimo tudo que a gente pegou lá do acervo, entendeu? Que a gente tem direito hoje. Mas não teve nada que se perdeu, né? Vou te falar na moral. Tem um monte de VJ lá, da antiga MTV, lá que ficam, porra, tentando umas paradas assim. Porra, o cara, porra, não tem nada a ver. O nosso não, era diferente, cara. A gente é dono da marca, entendeu? É. É outra história. É outra história. Sempre fomos criadores, né? Claro, claro. Exatamente. O produto ali é tudo autoral, né, cara? Total. A MTV era como se fosse uma coprodução, né? A gente fazia uma parada junto, né? A gente é o autor, o ator, a gente era também o diretor de edição, a gente fazia tudo, né? É. Então, porra, então eu não gosto de ficar muito levantando fumaça nisso, não. Mas é muita coisa. Não teve nada que se perdeu, né? Não, de se perder, não, porque tá muito bem armazenado. É tudo digital. Não, digitalizado não tá tudo, não. Não? Tudo em fita ainda. Não tem tudo não, né? Tem uma parte que tem... Fita... Beta. Beta, aquela grandona? Tem beta, tem... Ah, tem... Cara, é muito material. É muito material. Era mais ou menos... Formato 4x3, formato... Formato antigo já era... Acho que não ia estar naquele formato de TV ali, né? Não sei o que era. 4x3. 4x3. É, aquele formatinho mais quadrado. É. É, aquele formatinho mais quadrado.